Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo para o canal. Sejam todos muito bem-vindos! E o vídeo de hoje, gente... Bom, antes de eu falar o vídeo de hoje, eu queria passar para vocês uma passagem bíblica. Ontem eu estava lendo a Bíblia e eu gosto muito de uma passagem em Mateus e senti no coração de passar essa mensagem para vocês. É Mateus 11, 28, que diz assim... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Lindo, né? E aí tem a continuação, que é maravilhosa, mas aí vocês abram a Bíblia e continuem, porque é muito lindo o 29, o versículo 29, versículo 30, né? Que dá uma paz no nosso coração. Bom, mas eu... Deixa eu falar aqui... Essa bancada aqui está precisando de uma arrumação, de uma pintura, de uma limpeza, né? De vez em quando a gente tem que fazer isso. E hoje eu vou... Nós vamos tirar todos esses vasos daqui, meu marido vai me ajudar, porque é muita coisa. E aí eu vou limpar aqui tudo, né? Quero lavar aqui o chão, né? E pintar essas estantes aqui, eu quero pintar, deixar todas da mesma cor, tudo igual. Aquela mesinha ali, essa mesinha aqui, ó, é bambu, né? É mesinha de bambu. Eu vou pintar, que ela está muito desgastada, está feinha já. Limpar o vidro ali, tudo, que eu sempre faço, né? Mas está uma poeira. E aí nós vamos arrumar, deixar tudo bonitinho, fazer uma arrumação. Quero fazer uma arrumação melhor nos vasos. E depois eu vou mostrando pra vocês o antes, né? Que é aqui. Deixa eu mostrar aqui o antes. Depois eu vou mostrar uns pedacinhos do durante. Não reparem minha voz, gente. Ainda estou me recuperando de uma laringite, tá? E mostrar o depois, como ficou. Tá bom? Então, fiquem comigo. Não estou esquecendo de falar como que está bonito. Gente, olha como está linda a minha pata de vaca com as flores. Toda florida. Está tão linda. No vídeo não dá pra ver direito, mas está lindo o sol. Olha esse céu. Olha esse céu, gente. Que lindo de viver. Está saindo sol. Olha o sol. Que gostoso. Então, é isso. Vou começar aqui com a minha arrumação. Olha, gente. Só pra mostrar. Nós vamos acimentar aqui, ó. Tá vendo esse buraco? Que tinha um piso em cima, né? Onde tinha uma planta, um vaso. Nós vamos acimentar aqui. Isso aqui é porque tinha plantas aqui na época que nós fizemos essa calçadinha aqui. Eu pedi pra deixar. Mas agora eu vou... Eu estou preferindo por vasos em cima, né? Como já estava, né? Ó, ali também. Vou acimentar aqui. Ali é uma saída da água pra... É uma caixa, né? De... Da água da calha que a gente vai acimentar também ali em volta. E pôr a pedra lá em cima de volta. E olha aqui. Tudo liberado. Olha lá onde estão as plantas. Tudo ali no chão, ó. Ali tem mais. Aí tem um banquinho ali. Gente, eu já varri tudo, limpei tudo. Aqui estão os blocos que eu uso pra fazer as estantes, que eu uso blocos. Porque o bloco é bom porque a gente muda a hora que a gente quer, né? Põe mais pra trás, mais pra frente, aumenta, diminui, né? Ali tem mais dois blocos que eu vou pintar, a mesinha que eu vou pintar. Já tirei o vidro. E ali todas as tábuas. Como eu quero que as tábuas fiquem o padrão, vocês viram que tem uma tábua verde, que há um tempo atrás eu pintei. Eu vou pintar todas de uma cor só. Vou pintar esses blocos. Agora, eu vou lavar aqui. Apesar que não tá tão sujo, eu varri bem. Mas eu vou lavar com alvejante, detergente. Deixar, aproveitar, né? Deixar bem limpinho. E continuar aqui com as arrumações, com as pinturas. Tem mais planta ali, ó. Opa! Ali, ó. Pus as plantas aqui. Ai, gente, ó lá. As florzinhas do meu senécio crassíssimos. Que linda, vai abrir mais. Eu já mostrei no vídeo anterior. Anterior, não. No vídeo de domingo. Esse, hoje, gente, é uma terça-feira. E eu vou fazer aos poucos isso aqui, porque tem as pinturas. E esse vídeo vai pro canal domingo. Tá bom? Hoje é domingo pra vocês, né? Porque vocês vão assistir ele. Mas hoje é uma terça-feira. Beleza? Olha aqui, gente. Só pra mostrar pra vocês o passo a passo, né? Tô pintando. Tô pintando de branco. A mesinha aqui também vai ser branca. Já pintei do lado de dentro, né? Do lado de... De dentro, não. Do outro lado. E agora, tô pintando aqui. O lado que vai ficar pra baixo, vou passar uma mão só. Que é esse. Acho que é esse. E o outro lado, eu vou passar duas mãos. E ainda vou passar um verniz por cima. Pra proteger bem. Tô usando, gente, tinta de parede, viu? Tinta de pintar a parede. Que é a tinta que eu tinha aí branca, ó. E aí, o verniz ajuda a fixar melhor a tinta, né? E na madeira. E melhor pra limpar, passar pano. Aí, o Doug resolveu latir. Ainda tem mais essas aqui, ó. Essa aqui eu já pintei. Tem mais essas duas. Mais aquela verde. Aquela verde ali, talvez, não cubra bem. Mas não tem problema. Vai ficar, talvez, uma tonalidade diferente. Mas só pra mostrar pra vocês aqui os trabalhos. Aqui tudo limpinho, gente. Ai, que lindo esses arranjos. Aqui tudo limpinho, ó. Lavei tudo. Tudo esfreguei com a vassoura. Ai, que gostoso, né? Já secou, ó. O solzinho. Ainda vamos... Preciso comprar cimento, né? Pra fazer aquelas arrumações ali. Quero que fica bem limpinho, bem bonito. E depois eu mostro pra vocês. Vou arrumar alguns arranjos, tá? Aí eu mostro tudinho pra vocês. Vamos continuar. Oi, gente. Bom dia. Então, quero mostrar pra vocês aqui o andamento. Ai, que coisa linda. O andamento aqui do cantinho aqui. Pintei as tábuas todas. Já estão ali, ó. Tô ajeitando ainda. Né? Vendo como vai ficar a melhor forma. Ah, cimentamos aqui ontem. Agora é uma quarta-feira de manhã. Tá secando ainda. Mas acho que já tá seco, né? Eu que fiz esse cimentado aqui. Meu marido fez a massa. Aquele ali ficou meio esbranquiçado. Mas é... Ó. Tampamos aqueles buracos, né? Que eu comentei com vocês. Porque, às vezes, forma formigueiro. Fica nascendo plantinhas, matinhas. Coisas que a gente não quer. Agora, aqui em cima, eu coloco plantas. Né? Tudo aqui já tinha, né? Vou... Vai voltar as plantas pra cá. Vou fazer uma composição bem bonita. Ali, né? Aquela caixa de inspeção da calha. Isso aqui é a caixa da inspeção da calha. Que eu lavei, limpei. Fiz um cimentadinho também em volta. Que tava meio feio. Agora, eu vou pôr a tampa. Ali, naquela baguncinha ali. Tô pintando a mesinha, ó. Não consegui terminar. Tem uma pedra ali. Um piso, né? Um pisante ali também. Que eu tô pintando de branco. Então, falta só... E agora, arrumar as plantas aqui, né? Tem uma tábua ali que tá mais... Ela tomou, acho que muito sol e empenou. Mas, ó. Tudo pintadinho. Pintei esses tijolos que são diferentes. Que eu pus aqui na frente com uma tábua mais rebaixada aqui, né? E ele é menor, na verdade. O tijolo, ele é menor. Mas ficou legal, porque ficou um degrau, ó. Eu acho bonito assim. Até tô pensando em diminuir ali, ó. Abaixar aquele ali. Deitar ele pra ficar um degrau mais baixo. Vamos ver o que eu vou fazer. E agora, depois que eu ajeitar aqui melhor, vou começar a limpar os vasos e pôr as plantas. E ir replantando. Veja o que vai precisar de replante. É bastante coisa. O dia tá lindo. Agora é oito horas da manhã. O sol tá chegando aqui na Valfenda. Os vasos passaram a noite ali. Os passarinhos estão em festa. Olha, que céu maravilhoso. Tá bom? Então, vou dar continuidade aqui nos trabalhos. E mostro pra vocês depois mais um pedacinho. Oi, gente. Voltando. Hoje é o terceiro dia de trabalhos. Parece que não, né, pessoal? Mas deu bastante trabalho. Então, aqui. Esse espaço aqui da calçadinha, onde eu tampei os buracos, ó. Vou começar por essa aqui. Olha que lindo que tá esse arranjo. Lembra que aqui, nesse espaço aqui, tava aquela minha bacia com o jarro. Ela foi lá pro jardim. Em outro vídeo eu vou mostrar. Ah, por falar em primavera, seja bem-vindo setembro, né? Mês da primavera. Bom, aqui. Aquela cadeirinha. Tá até descascadinha, né? Não deu tempo de eu pintar. Mas eu até gosto desse efeito. Com essa panela. É uma panela de barro velha. Onde eu tenho esse arranjo. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei duas floreiras que estavam ali do outro lado. Eu joguei pra cá. Joguei não. Coloquei. Que eu achei que deu um efeito bonito. Olha. Três floreiras. As floreiras aqui na frente dos tijolos, né? Dos blocos. Aí, eu coloquei uma floreira. Aquele vaso das equiverias com menosato. Aquela floreira das fantomes. Que tá linda. Mais um vaso aqui. Ó. Onde eu tenho a Joy. Mais um arranjo. E mais esse aqui. Esse aqui tá lindíssimo, né? Sou apaixonada por essa floreira com essas pacfilum. Então, eu fiz assim. Uma floreira, um vaso. Uma floreira, um vaso. Fiz uma composição. Eu achei que ficou muito bom. E aqui, então, ficou um degrau. Como eu mostrei no vídeo anterior. Eu deixei o tijolo aqui mais baixo. Pra dar mesmo esse efeito, ó. Então, aqui eu coloquei assim. Ficou arrumadinho aqui, ó. Vou passar assim pra vocês verem. Né? Como ficou a arrumação. Ó. E as de cima. Aqui eu coloquei o meu jogo de xícaras. Eu falo jogo, né? Mas são três xícaras. Uma de cerâmica. Duas de cerâmica, né? Que é essa. E aquela ali menor. Onde tá a minha gila. E essa daqui. Que é uma de louça. É uma xícara muito bonita. De louça. Que tá esse arranjo aqui, ó. Então, ficou bem bonito. As três xícaras, xicronas, né? Juntas. Aqui mais esse arranjo. Né? Ó. Alguns vasos eu dei uma ajeitada. Todos eles eu limpei. Tirei folhinhas secas. Ah, esse vaso aqui. Que também é de louça. Ó. Ele é muito lindo esse vaso. E as plantas tão lindas. Olha. As agavoides. As falsas núbias aqui. Ó. Duas. Eu pus pra cá. Resolvi pôr pra cá. Fiz um... Uns remanejamentos que eu gosto de fazer isso. Aqui nessa... Aqui são três estantes juntinhas, né? Três tábuas. Coloquei aqui a casinha. Que o Gercilei me fez. Que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. As casinhas, né? Que eu comprei dele. Aqui coloquei esse arranjo aqui. Com aquela gavóide linda. Né? Esse daqui. Esse daqui. Esse aqui preciso dar uma mexidinha nele, ó. Mas, por enquanto... Ficou assim. Essa daqui. Esse arranjo aqui ficou bem legal. Né? Já mostrei pra vocês. Eu achei que ficou muito bonitinho. Ó. E as lilacinas, né? Esse é o arranjo das lilacinas. Que eu amo esse arranjo. Ali as peludinhas. Aí aqui esses aqui. Polidones com ácido floral. A Albert Buns. Vai, ó. Tem mais dois bebês ali. Tá nascendo outro. Na verdade, três. Esse arranjo aqui, ele é mais novo. Eu fiz com vocês. Esse aqui, que tava ali no canto. Eu passei pra cá. Onde eu tenho as Mendozae. Que tá linda. Aí eu tirei uma que estava feinha ali. Coloquei outra. E ali no último instante. Estão as minhas querências. Aquela jardineirinha. Nossa, a querência ficou na frente. Deixa eu virar. A jardineirinha também que eu fiz recente. Né? Já mostrei pra vocês num vídeo. A minha Mônica. Que vai nascer o traço de floral. Ali eu tenho uma... Eu esqueci o nome daquela. Não é estapele. É. Vai nascer florzinha, ó. O Hérnia. Já deu várias florzinhas. É uma florzinha vermelha. Essa daqui. E essa daqui é uma outra híbrida. Que eu tenho aqui. E eu fiz umas coisinhas, né? Deixa eu mostrar. Aqui eu passei pra frente o meu vaso. Que tava ali encostado no... Tava ali na varanda. Trouxe ele aqui pra frente. Onde eu tenho a folha de prata. Com as patinhas de urso aqui. Né? Essa daqui que é só pálida. Aqui continuou a botinha. Trouxe pra cá. Que tava ali na frente. Um dos vasos. Que eu tenho dois. Do Senécio Crassíssimos. Com essas florzinhas lindinhas. Amarelinha. O outro ficou ali, ó. Tá vendo? São dois vasos. E o outro eu coloquei aqui. Ó. Tá bom? Deixa eu... Bom, então... A visão, né? O visual ficou assim. Eu vou mostrar dois vasinhos que eu coloquei. Que eu replantei do outro lado ali. Do lado de dentro da varanda. Vamos lá. Ah, essa mesinha aqui, ó. Pintei ela de branco. Ela ficava aqui, ó. Mas ficava em... Em... Como é que eu falo? Tarracada, né? Ficava tarracada aqui. Por causa do... Do... Dos netos. E brincam. E andam pra cá e pra lá. E acaba ficando. Mas, na verdade, o lugar dela é aqui, ó. Eu gosto de deixar ela aqui no mim. Ela voltou pra cá. Né? Aí, eu pintei de branco, ó. Ficou legal. Pus o vidro, né? Bem limpinho. Que tava imundo. Bom, essa aqui já tava aqui. Vai dar florzinha, gente. Essa tartaruga aqui. Patinha de tartaruga. Olha. Olha como ela tá bonitinha. Esse vazinho. Deixa eu levantar pra não riscar. Olha. Os dois. Tá com duas hastezinhas floral. E... É uma planta linda, né? Olha. A gente... Eu quase não mostro ela, né? Mas eu acho ela bem exótica. Ela tá aqui. A minha jarrinha de alumínio galvanizado que eu fiz esse arranjinho há pouco tempo, né? Aqui estavam minhas prolíficas, né? E aí, eu tirei pra pôr na lata e fiz esse arranjinho. Esse copo aqui eu fiz, acho que num dos vídeos atrás aí com vocês, né? E a taça, né? Trouxe pra cá aquela taça com o pé reformado, né? E eu refiz hoje essa... Essa ânfora, né? É uma ânfora. Ó. Ela tava precisando já de um replante. Aí, olha que gracinha. Ela tem essa abertura aqui na frente. É um buraco, uma abertura. E aí, eu fui plantando e pus, ó. Fiz umas plantinhas pendentes e ficou assim. Olha. Essa madeira aqui é um tronquinho, ó. Eu ganhei da Elaine. Minha amiga Elaine. Eu amo esse tronquinho aqui. Na verdade, não é tronco, né? É um pedaço de madeira que ela me deu como vaso e eu plantei. É a Elaine do canal Um Tantinho de Verde que me deu. E eu pus a taça no meio. Então, eu achei que a mesinha ficou fofa. Comentem aí. Deu um mau trabalho pra pintar. Agora, o que eu refiz foi o meu saleiro. Quem me acompanha no meu canal há mais tempo, acho que lembra desse meu saleiro, que esse não tem furo. Ele é lindo. Quebrou a tampa. Eu tenho ele há anos. E aí, eu cortei e replantei os dedinhos, né? Cedum. É... Dedinho de moça, né? Então, ficou assim, ó. Uns eu peguei de outro vaso, estão mais desbotados, que estavam tomando mais sol. Esses estão mais verdinhos. Estava bem feio. Eu tirei tudo, troquei o substrato. Quando planta, pessoal, sempre eu falo isso, né? Em... Lugares que não tem furo. Vasos, xícaras, canecas, né? Copos. No caso, ali é a minha taça. Não tem furo. Eu faço umas duas camadas bem generosas aqui, ó. De pedrinhas. Aí, depois que eu ponho o substrato e planto. Tá? Esse vaso tá lindo. E o outro que eu fiz... Cadê ele? Opa! Eu pendurei ele... Ah, do outro lado. Eu ia pôr lá, no pilar, mas eu resolvi pôr ele aqui. Mas eu vou ficar observando, porque bate muito sol. A minha crássula é sarmentosa, variegata. Eu acho ela linda. Ela tava meio escondidinha ali. Dei uma adubada nela, pus mais substrato. Ela tá plantada numa lixeirinha de cozinha, há muitos anos já. E eu dei um... Adubei ela. Coloquei um substrato por cima novo. Dei uma fofada e adubei. O substrato também tá vitaminado. Então, ó. Ela tá bem bonita. Eu pendurei ela aqui. Então, essas foram as... Deixa eu só mostrar pra vocês. Nessa bancada eu ainda vou arrumar, pintar também. Mas olha como tá linda aí, que velha desmentiana. Olha. Aqui ela vai dar mais um aço de floral. Aqui tá com florzinha. Tá tão viçosa. Eu coloquei ela hoje no Instagram. Fiz um videozinho nos stories e coloquei foto também dela, porque eu achei que ela merecia um destaque, porque ela tá muito bonitinha. Ah, lembrei de outra coisa. A inscrita do canal Ione Xavier perguntou se eu tinha Lovely Rose. Tenho sim. Ó. Essa Lovely Rose tava muito pernuda. Isso é normal das Lovely Rose, tá? Elas ficam mesmo grandes. Aí eu cortei, ó, podei. Deixei o tronquinho aqui, pra ver se brota. E já criou raiz, já tá enraizada, tá? Ela enraizou rapidinho. E aqui eu pus umas folhinhas pra brotar. E olha, ela brota muito fácil por folhinha. Tem mais duas ali que já estão com raizinhas. Então, eu vou ter mais todas enraizadas. Se todas brotarem, eu vou ter mais quatro. E aqui, não sei se sai no caule, mas eu tenho a Lovely Rose, sim. Ó. Tá bom, Ione? Trouxe pra cá. Porque depois que eu corto, eu não deixo assim, no sol muito quente. Porque o sol aqui, tá fazendo um sol muito quente durante o dia. Eu deixo ela lá, ali perto daquela mesa ali no meu cantinho, onde eu planto. Que bate muita luminosidade, sol. Um pouquinho de sol, mas um sol mais leve, né? E apesar que agora, eu tô até colocando sombrite. Eu comprei sombrite vermelho, tá enrolado ali pra cima. E eu uso ele como uma cortina aqui, ó. Ele tá enrolado aqui, ó. Ó. E a tarde toda, essa parte aqui toda, ó. Eu ponho como... Deixa eu mostrar pra vocês. Dá ideia, né? É bom a gente dar ideias, né? Tá vendo? Ele tá enrolado aqui, mas ele corre por esse fio aqui, ó. Como uma cortina mesmo, ó. Tá vendo? Eu enfiei ele ali, ó. Fui passando um fio duro, ó. E aí, ele vem até o meio. E aqui, do outro lado, vem outro. Ele fecha no meio, que nem uma cortina. E quando eu não estou usando, eu enrolo ele ali pra cima. E aí, de manhã e à noite, eu deixo assim, enrolado. E à tarde, eu coloco, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiz uma limpeza, uma arrumação, pintura, replante, né? Então, é isso. Meu, muito obrigada. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Fiquem todos com Deus. Minha gratidão. E até o próximo vídeo. Não esqueçam, pessoal, de curtir o vídeo. Que é importante pra nós. Que fazemos vídeos pro canal. Curtam, comentem. Se inscrevam no canal, se não for inscrito. E gostou do conteúdo, tá bom? Então, compartilhe. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!